Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa aula trilha de aprofundamento. Agora, recentemente, foi o dia das mamães. Em homenagem às mamães, escuta aí. Solta um trechozinho da música pra nós aí, DJ. Quantas vezes, né, gente, a gente leva uma bronca das nossas mães. É pra você melhorar, é pra você crescer. Leva aquele puxão de orelha. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, já desde então, o feliz dia das mães, que já passou, mas todo dia é dia das mães, não tem jeito. Eu que já tô velho, tô velho e minha mãe ainda dona comigo. Acontece isso. Então, seja bem-vindo à nossa aula Energia para a Vida na nossa trilha de aprofundamento de educação física. Vocês que estão gostando da trilha e deixando os recados aí pro professor Luiz Primandade, pode continuar com os recados. Nessa aula, nós vamos deixar alguns recados. Eu dando jóia aí pra vocês, ó. Nós vamos deixar alguns recados pra vocês também. Beleza? Lembrando a vocês, galera, que está organizando a Festa Junina. Fala comigo, bebê. Como é que tá a sua Festa Junina? Tá boa? Não tá? Trouxe até um incentivo aqui pra vocês, ó. Olha que bonito. Festa Junina que eu fiz lá na Educação Física. Tá aí a galera reunida. E fica o desafio aí, ó. Duvido, duvido você encontrar onde tá o professor Luiz aí nessa Festa Junina. Tá? Professor, mas a gente tá em maio. Gente, Festa Junina começa a organizar igual carnaval, de ano em ano. Você começa a organizar ela no começo do ano já. Não achou o Luiz, não? A Jaiô aí, ó. Oi, Luiz. Pegador, hein? Nada, velho. Você aí era colega minha. Inclusive, essa moça aqui, ó. Professora Samanta. Topíssima professora da UEG. Tá? Professora de Educação Física, de Ginástica, de Dança. Gente, um grande abraço pra Samanta aí. Foi essencial na minha vida e na minha formação acadêmica. Minhas duas colegas aí de sala na época, né? Então, tá organizando a Festa Junina? Manda pra mim. Vamos falar de o que, Bob Esponja? Energia para a vida. Energia para a vida e para o movimento. Então tá aí o Bob Esponja comendo, como também já apareceu na aula passada, né? Comida importantíssima aí pra você. Na energia para a vida, nós, professor, que pequenininho. Não consigo ver nada. Calma. Nada tema. Com o Luiz Carlos não há problema. Corta pra mim. Se tá aparecendo pequeno lá, vai aparecer grande. Corta pra mim. Vamos começar a nossa aula da trilha para Educação Física. É assim que o Marcelo Rezende falava, né? Grande apresentador da Record. Felizmente nos deixou, faleceu de câncer, né? Mas quantas pessoas também já nos próximas a nós estão com câncer ou já faleceram de câncer. Eu, por exemplo, tenho minha tia que tá fazendo um tratamento de câncer. Já tá em metástases, mas é uma lutadora, é uma vencedora. Então, quando eu faço a brincadeira, é por conta de algo que eu já tô planejando. E é justamente pra mandar um abraço pra essa que também é mamãe e é minha madrinha, que tá aí no processo. Então, desejar toda a força aí, que nesse caminho que você tá trilhando aí, nessa luta contra essa doença horrível, tem e a gente consiga o sucesso, né? Quando a gente consegue o sucesso, é a família toda. Beleza? Nossa, professor, mas como assim você do lado da brincadeira vai pro lado sério? Pois é, gente, a vida é assim, é altos e baixos, não tem jeito. Então, o que tava pequenininho lá antes, ó, é o que tá no seu guia. É o que tá no seu guia, ó. Tá no seu guia isso, só que tá muito pequeno. Então, vou deixar cada um deles agora, a parte de agora, grandão, pra você ver. Para iniciantes, então, caminhada. Você faz caminhada? Sim ou não? Volta pra cá. Aí. A caminhada é uma atividade física considerada simples, fácil e de baixo impacto. Se ela é de baixo impacto, eu posso fazer e colocar ela para iniciantes. Professor, mas eu tenho que ter atestado médico de aptidão física? Tem. Comece a caminhada por 10 a 15 minutos e aumente... Gente, essa palavra é importante. Tentando gradualmente a duração e a intensidade. E eu vou te contar um tempo pra você entender. Tente caminhar pelo menos 30 minutos por dia. 5 dias por dia, 5 dias por semana. Teste de aptidão física. Teste de aptidão física. Teste de aptidão física. Você vai passar por um médico. Teste de aptidão física. Teste de aptidão física. Um fisioterapeuta, um nutricionista, um preparador físico, um professor de educação física, um psicólogo. Se você é um atleta aí de alto rendimento, para disputar as medalhas, né? Então, isso aqui é mais para os iniciantes, até porque, gente, repete comigo, a trilha chama comer bem e exercitar-se. Então, a gente vai vendo um por um aqui. Professor, o que você ia falar para a gente? Tá aí, ó. Fui fazer uma trilha. Nessa época, uma trilha de duas horas de caminhada. Não estava acostumado, inclusive, com terreno. Apesar de eu estar com tênis aqui, ó. Propício para fazer trilha. E aí, nesse dia, eu passei mal. Passei mal. Sofri, inclusive, desidratação, porque eu esqueci de levar água. Para falar de água, ó. Vou tomar um golezinho aqui. Beba água todos os dias, conforme indicação médica. Então, lá que você viu aquela trilha que o Luiz está fazendo, passei mal aí na trilha da cachoeira. Eu era um iniciante na época? Não, achei que estava acostumado. Achei que estava tudo bom. Outro exercício para iniciante. Natação, professor. Natação. Inclusive, inclusive, te contar uma coisa aqui, ó. Professor Gustavo, acho que é professor de vocês. Se não for, ele está aí na terceira, na primeira série. Professor Gustavo não sabia nadar. Ele começou a nadar comigo, lá no clube SESC, do setor universitário. Ai, professor, mas eu achava que natação é só para quem sabe. Ué, mas aí para quem não sabe. Entenda. Natação é o primeiro método de sobrevivência ali de você na água. Se você não sabe nadar, você tem tudo para afogar. Aí eu brincava com o Gustavo, que tinha as modalidades. Scrawl, peito, costa, medley, né? Tem as modalidades de natação. Eu falava que o nado dele era o nado pedra. Caiu, afundou. Sabia nadar? Não. Ele demorou entre um a seis meses para começar a pegar as técnicas. Então, natação também é para iniciantes. E a gente está levando em consideração aqui o baixo impacto que esse esporte gera. E tem a ver com as aulas passadas de catabolismo e anabolismo? Tem, porque ela vai aumentar o seu metabolismo e ela é uma atividade física de baixo impacto. Professor, mas por quê? Por conta da água, que pode ser realizada em piscinas. Vamos para a nossa realidade? Lagos. Tem muitos lagos aí onde eu vou visitar o Goiás Tech, não tem? Qual que é o nome do lago próximo aí? Marca a gente nas redes sociais e me conta. É o Rio Turvo? É o Lago do Cisne? É o Lago das Pedras? Qual lago que tem perto de vocês aí? Já a praia é mais distante da nossa realidade. Ô, meu Deus, praia é bom demais. A natação é uma atividade, então, que trabalha o corpo inteiro e ajuda a melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Tudo a ver aí fazendo link com as aulas passadas. Aí eu trouxe a imagem aí, ó, nadando borboleta. Tá no meu Instagram também. Depois o Tiago pode deixar aí, ó, o Insta do Luiz pra você ver que eu estou falando a verdade. A verdade. E eu aprendi a nadar quando? Tcharam! Olha só, de boinha, de gatinho, professor. Por que você não pôs a foto desse menininho com a descrição? Porque sou eu, criatura. Professor, é você mesmo? É o Luiz Primandarte, tá aí na tela aí, pode acompanhar. É eu mesmo. Desde pequenininho que eu tenho contato com a piscina. Se você é mãe, se você é pai e tem a criança aí pequena e tem medo, né? Tem medo, nossa, eu não posso deixar ela ir pra piscina de jeito nenhum. Quebra esse medo, mude esse medo, coloque ela nas aulas de natação, pra que ela tenha aí uma melhoria no seu metabolismo. Uma vez que mexe com toda a sua musculatura, com todos os seus músculos, né? Gasta muito aí. Uma hora de natação é em torno de 600 a 1.000 calorias que você gasta aí fazendo uma hora de natação. Da natação a gente pula pra qual? Ciclismo. Ciclismo. E tem mediador, tem mediadora, eu sei, eu sei, que pratica ciclismo. Ou mountain bike, ou BMX, né? Ou aí o da cidade, né? Faz corrida também, competição. Eu sei que tem. Aí eu trouxe aí pra vocês. Nossa, professor, mas você é atleta demais. Ó o Luizão aparecendo aí pra vocês, ó. Ó o Luizão aí, ó. Professor, mas você fazia trilha? E se você for olhar aqui, ó, galera, eu tinha acabado de sair do futsal, ó, nessa época, ó. Eu era técnico de futsal do Colégio Claretiano Coração de Maria, saí do treino e fui, ó, pedalar. Gente, não tem nada melhor pra esparercer a cabeça também, ó. Ciclismo. Ciclismo é uma atividade física que pode ser realizada em ambientes internos, como, por exemplo, em ginásios. E a grande maioria no estado de Goiás é em ambiente externo. Faz as famosas trilhas. Gente, você tem foto de trilha aí que você faz? Pode ser caminhando, pode ser com bike, você tem? Manda pra mim. Comece com uma intensidade baixa e aumente gradativamente ou gradualmente a duração e a intensidade da atividade. A maior trilha que eu já fiz, e aí de bike eu não sou tão bom assim, foi de 120 km, 120 km. Quando você faz trilha ou você, igual eu tô na faculdade da polícia militar, convivendo com os militares, né, administrando os cursos pra eles online, a gente aprende a falar 120 km, não fala 120 km, né, é uma forma de você falar, não é que é errado, ou não é que é certo, tá, eu fiz 10 km de caminhada, nossa, tá chique, né, 10 km, pode ser quilômetros, pode ser km, pode ser 10 mil metros, aí eu fiz 10 mil metros, pode, isso aí são as unidades de medida. Então a forma que você fala depende. Tem gente que fala assim, nossa, eu andei um tantão, né, nossa senhora, foi onde o Judas perdeu a bota. Tem essas expressões também na realidade, na comunidade de vocês, não tem? Nossa, eu andei até desgastar o calçado do pé. Tem gente que fala assim. Então, no caso aqui do ciclismo também pode ser aplicado para iniciantes, tem no nosso guia, pra você não saber o que é que a gente tem um guia, a gente tem um guia da trilha, viu? Entra em contato com o seu mediador. Pilates, minha mãe faz pilates, minhas tias fazem pilates, minha prima faz pilates, e o pilates também é considerado uma atividade de baixo impacto, que pode ajudar a melhorar a força muscular. Flexibilidade e a postura, inclusive a gente tem quem faz pilates também faz RPG. pra melhorar a postura. E aí eu tenho o seguinte ali pra vocês, as aulas de pilates geralmente incluem exercícios de respiração e de alongamento. Muitas pessoas que fazem pilates fazem yoga, ou yoga, depende da sua pronúncia, né? Só que é de baixo impacto? Sim, porque a gente tem ali os equipamentos que são fornecidos. E eu vou mostrar aqui, né, a nossa prima, a minha prima, Rivânia, né, que eu peguei no Instagram dela, tá sabendo agora. Olha lá a Rivânia fazendo pilates dela. Gente do céu, de cabeça pra baixo. Pra mim isso aí é quase impossível pro Luiz Carlos, ainda mais no peso que eu tô. É, mas pra Rivânia que tá cor bom, nova, pra isso aí é fácil, mamão com açúcar. Você faz pilates? Se você faz pilates, manda pro Luiz Primandade, posta aí agora no seu Instagram. Peça a primeira autorização do seu professor pra usar o celular na sala de aula. Não vai pegando e falar, ah, o Luiz mandou não. Professor, dá licença. Mas nesse intervalo de tempo da aula, será que eu posso usar pra pegar uma imagem minha no Pilates, postar e marcar o Luiz? Se autorizar bem, se não autorizar, paciência. Quem é autoridade na sala é essa pessoa aí, que tá com você. Que autoridade aqui nos estúdios é o Lindomar, que é o coordenador dos estúdios. Se ele entrar e falar, acaba a aula, eu vou ter que acabar a aula aí. Não tem jeito. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Do Pilates vamos pra musculação. Professor, musculação também é pra iniciantes? É. Gradativamente. A musculação é uma atividade que ajuda a aumentar o quê? A força muscular. Gente, se eu ver aluno meu do Goiás Tech falando que aumenta os músculos, gê do céu, vou danar. E a massa magra, a massa magra. Por que que não aumenta os músculos? Você já aprendeu, não tem como aumentar os músculos. Tem como hipertrofiar. Recomendação. Comece com pesos leves. E aumente gradualmente a intensidade dos exercícios. E aí, Tiago, olha só, por que que eu tô rindo aqui? Sandy Casa não faz milagre, né? Sou professor de educação física. Eu tava... Olha o que que eu vou contar, gente. Eu tava fazendo 12 quilos assim, ó, no ombro, assim, ó. Aquele exercício assim, ó. Não é exercício simples, na musculação? Sandy Casa não faz milagre, né? O professor falou assim pra mim, lá da minha academia, não vou falar não pra não queimar, né? Aumenta pra 18, Luiz. O certo era 12, 14, 16, 18. Tiagão, Tiagão, tô ouvindo aí, o Tiago tá na academia. Luizão achou que tava com seus 15, 18 anos ainda, do 12 foi pro 18. Começou aqui, ó. Pan, pan. No terceiro, tal, o ombro esquerdo. Tô fazendo fisioterapia. Por quê? Quis ouvir uma pessoa que, teoricamente, deveria ser formada na área. Eu também sou, mas quis pagar de bonzão, Tiago. Do 12 pro 18, Tiago. E eu ensino os meninos aqui o quê? Sante Casa não faz milagre, já diria minha avó, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Hipócrates, né? Hipócrates lá da medicina. Essa frase é dele, saber disso? Sabia disso, galera? Então, pois é, tem que ser gradualmente. O Tiago aqui, gente, Tiago, depois... Tiago, depois você dá uma chegada aqui, você vai deixar filmando eu? É para o pessoal ver que você faz musculação também e eu apresentar você para os meninos aí. Ah, o Tiago é tímido. Ele falou que não vai aparecer, não. Só se você marcar ele no Instagram. Orientação de um profissional. Olha de novo, Tiago. Dá vontade de chorar quando eu fiz esse slide. De educação física, antes de iniciar uma rotina de musculação. E o Luiz faz musculação? Olha aí, minha filha fazendo crossfit. Ah, gente, merece um like isso aí, não merece? Isso aqui é só uma imagem, tá, gente? Criança não... Calma aí, eu vou voltar nessa imagem aqui que vai ter gente que vai pensar assim, ó. Meu Deus do céu, Luiz pôs a menina dele de um aninho ali para carregar aqueles pês. Não, o que dali foi em estúdio, tá? Tudo de isopor, tudo ali levinha. Só uma criação do crossfit. E o crossfit é de alto impacto. É isso que eu queria falar. Por isso que eu trouxe aquela imagem. O crossfit é de alto impacto e tem muitas lesões. Eu, por exemplo, não sou um adepto de crossfit e não acho errado quem faz, não. Quem faz de maneira correta, perfeito. Principalmente se você tiver um profissional bom. Heitor Portela aqui de Goiânia, referência em crossfit. Um grande amigo meu, topíssimo. Para o Luiz, eu não me vejo fazendo crossfit, tá? E aí depende, gente, da individualidade de cada um de vocês. Depende disso. Nossa, gente, que fofurita, né? Merece um print aí na tela. Primandade responde. Fessor. Começa assim, ó, gente. Ó, aluno. Fessor, posso começar a fazer exercícios físicos de imediato? Aí foi lá o Tiagão de Jatai que perguntou. É claro que isso aqui, ó. Olha lá o Tiagão aparecendo, ó. Supervisor do Ensino Médio. Já tá aí, Crédio já tá aí. Um grande abraço aí para a Regina. Nossa coordenadora da Crédio já tá aí. É claro, gente, que isso aqui foi uma pergunta que eu fiz de uma forma criativa para brincar aí com o Tiago, tá? Para brincar aí com esse grande amigo meu e profissional da educação. É um doutor em geografia. É um doutor em geografia. Doutor em geografia. Um grande abraço aí para ele. Então, respondendo a pergunta do Tiagão, se você tiver essa pergunta, manda para mim. Escolha uma atividade que você goste. Sem gostar, gente, é difícil demais. Atividade física deve ser prazerosa, compatível com o estilo de vida. Para que possa ser mantida a longo prazo, senão você desiste fácil. Por isso que eu falei que pra mim o CrossFit não atende, mas pra você pode atender. Comece devagar e aumente gradualmente. Não segue o exemplo do Luiz, não. A intensidade. O que vai acontecer, gente? O corpo precisa de quê? Tempo para se adaptar. Olha aí o exemplo que eu dei. Um novo programa de exercícios. Por isso, é importante começar uma intensidade baixa e aumentar gradualmente. Quando eu fazia meus pulos, meu jump aí. Ô, saudade. Um pulo que eu dei lá no Big Bang, lá em Londres. Fazer um espacate. Sabia que a abertura no balé é chamada de espacate? Eu que estudei na UEG, também estudei balé. Faça exercícios aeróbicos e de força. Isso aqui é importante pra você. Os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, natação e ciclismo, ajudam a melhorar de novo a capacidade cardiorrespiratória. Enquanto os exercícios de força, como a musculação, ajudam a fortalecer os ossos e os músculos, tá? Vem cá comigo. Busque a orientação de um profissional. Um profissional de educação física. Pode orientar sobre o melhor programa de exercício para cada pessoa, levando em conta o condicionamento físico e as metas individuais. Isso aqui, galera, foi uma semana que a gente fez de vôlei. Isso aqui, pra quem não sabe, é o Luiz Primandade. A gente fez uma semana de vôlei para iniciantes, onde a gente tinha como primórdio, princípio, de não fazer o salto. Porque o salto gera muito impacto e pode machucar o joelho. Onde a gente aprendia ali os movimentos do vôlei, é no solo mesmo. Como, por exemplo, o saque, a manchete, né? Passar a bola, o toque. Então, a gente, nessa semana de vôlei para iniciantes, e o vôlei é de alto impacto, tanto que o handball também, o futsal, a gente não queria ali o impacto do estudante, principalmente no salto, no pulo, né? Então, foi uma semana que a gente fez gratuitamente dentro dos colégios públicos da área aqui de Goiânia, né? Pra mostrar que o vôlei pode ser praticado por todas as pessoas. Bacana? Busque a ajuda de um profissional. E aí, na nossa reta final da nossa aula, você já deve ter visto em Química e em Biologia, com a professora Núbia e com a professora Rose, o ciclo de Krebs, que é importantíssimo no nosso metabolismo, não é? E a professora Rose vai pedir pra você construir, como atividade de portfólio, um ciclo de Krebs diferente desse ciclo aí, com o uso de alimentos. Com o uso de alimentos. Nossa, professor, mas que complicado o ciclo de Krebs com o uso de alimentos. Pois é. E aí, pra te ajudar nessa solução, eu aqui da Educação Física, criei um ciclo de Krebs com comida. Veja, a célula ali tá sendo representada por um ovo, a mitocôndria por uma mexerica, o CO2 pelo milho, uma ervilha, o ATP pelo morango. Então, foi uma recriação, foi uma repaginada no ciclo de Krebs pra que ficasse melhor do seu entendimento. Então, se você acha válido agora tirar o print da tela, não existe esse ciclo de Krebs em lugar nenhum. Ele é inédito. Ele é inédito. Feito por mim. Demorei mais de hora pra fazer o ciclo de Krebs aqui pra vocês. Então, vocês podem recriar isso aí no colégio de vocês. Combinado? Na nossa reta final, a pedido de muitos alunos aí, alguns recados pra vocês. Então, olha aqui, cadê meus recados? Recado 11. Tem muitos recados aqui pra dar pra vocês. Recados do Luiz Primandade. Eu respondo todos, tá gente? Não tem como mostrar todos na aula aqui. Nós temos aí, o que eu tenho um mimo, um carinho lá, pelo pessoal de Cavalcante, né? Colégio Estadual Calunga 1. Alunas da mediadora da primeira série. Mediador genildo fazendo aí a dança, né? Dança importantíssima nas nossas aulas. Nós também temos aqui, ó, Eunice. Sou mediadora da segunda série do Colégio Estadual Quilombola. Calunga 1. Maiadinha. Gostaria de pedir um alô para a minha turma. Eles amam as suas aulas. Ah, não, gente. Assim eu choro, eu apaixono, viu? Obrigado. Apaixonar no sentido aí de ser encantado profissionalmente pelo carinho que vocês têm por mim. Outros recados aí. A Cida, mediadora da Escola Estadual Calunga 1, extensão Orphans. Cavalcante da extensão Orphans, fica no assentamento. Orphans Rio Bonito. Manda um alô para nossas turmas, alunas Juliana e Raíssa da primeira série. Elas acham ótimas. Diz que você achava excelente. Você está mandando um abraço. Então, considera um abraço mandado aí para vocês, tá? O mapa mental aí do Reino Monero é da Cristiane Lucas. Bem bonitão aí, professor. A aluna é a Milene, tá, gente? A Cristiane é a mediadora. Nós também temos aí a professora mediadora Nocer. É isso? Não. Colégio Estadual Professor Alfredo Nocer, mediadora Gislene Marinho. O pessoal aí de Anicuns, Goiás, também mandando um abraço. A Nátaly, melhor aula e dancinha. Um beijo, Nátaly, para você. O pessoal aí, aula divertida. O pessoal do Goiás Tech aparecendo aí também para nós. Mais recados aí da trilha. Inclusive, o professor Carlos César Iga e o professor Ivaí, que a gente fez aquela dinâmica, né? Quem que é essa produção? Não estou conseguindo ler. Ô, meu Deus do céu. Estou precisando de óculos mesmo. Desculpa, ó, porque ficou tampado aqui, mas foi erro meu mesmo, do Luiz. Me desculpa, mas o print foi repostado. Amo suas aulas. São bem interessantes e divertidas. Ô, Alana, obrigado. Precisamos de mais aula, envolvemos a turma. Amei. Nossa Senhora. Assim eu fico feliz, viu, gente? Continua mandando os recados. O pessoal do Goiás Tech, a paz no mundo deve ser construída a cada atitude. Achei importante. É individual que começa. Paz nas escolas, gente. É do oitavo ano, mas eu trouxe para nossas aulas aqui porque é importante falar desse assunto. Jaranápolis, manda um abraço para os alunos do Colégio Estadual Capelinha, entre idade. Juliene, manda um abraço para os meus alunos aqui da região de Rio Preto. Ana Clara, Vitória também, mandando aí abraços para vocês, tá? Tem aí a repostando. Professor, amo suas aulas. Um abraço para a nossa escola professora Raíssa Sílvia Santos. Escola Estadual Antônio Rodrigues. Ângela, está aí mandado para você o abraço. E aí ficou um desafio. E esse desafio eu vou passar para o estúdio, para o povo do estúdio. Passar para o professor Carlos César, que a nossa aluna mandou para nós aqui. Oi, prof. Temos um desafio, que é a dança aqui do Guilherme Silva, para a gente reproduzir aqui nos estúdios, tá? E eu vou fazer esse convite para o Ivaí, para o Carlos dos estúdios, para o Tiagão também, o Pimentinha, e para o Gustavo. Vou fazer para o Gustavo para a gente reproduzir a dança aqui que vocês pediram aí do TikTok. Recados finais, então. O Eduardo manda um parabéns aí de Horizona. Acho suas aulas topzera. Topz são vocês aí. Amo sua energia, amo suas aulas. Anne, quando tiver aulas, manda um abraço para o João Hélio. E por final, o último recado, manda um abraço para a Genilda, estudante. Gabriel Pereira, amo suas aulas. Então, está aqui o recado dado. Para você que quer ter lido o seu recado aqui por mim, pelo Luiz Primandade, manda no Instagram, o Tiagão vai deixar aqui para vocês. Eu respondo todos. Gostaria de salientar e de reforçar que eu faço aulas só para recados. Tem a aula chamada Mural de Recados. Em torno de 200 a 250 recados chegam por semana. Eu respondo todos. Individualmente, um por um. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos embora com música. Qual música? A que vocês gostaram no começo da aula. Ciclo. Jorge Matheus. Um grande abraço. Já vai subir quem faz o programa aqui. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.